E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Eu tenho azar para o problema, tá toda a cena, pra quem principalmente queria viver cair. Por isso que eu tô aqui, até porque você sabe que eu vim parar com solidão. Se eu abalo a tua estrutura ou a tua postura, é porque a base não é só lidar. Por isso que agora é só você lidar, até porque você sabe que nessa função, o meu verso vem pra sala multidão, enquanto você só lidar, vai ficar na solidão. Eu tô na minha solidão, mas eu sempre demonstro minha atitude. Eu me sinto só, nem sempre gosto de estar só. Eu não tenho mais solidão, mas eu tô com a minha solitude. Por isso, essa é a minha maior virtude. Se você não entendeu, anime esse baile. Se dá azar no jogo, sorte no amor. Se eu tenho azar na minha vida, eu tive sorte no freestyle. E quando eu abri minha mão, eu ganhei a minha garganta. Eu meti meu almoço pra poder comprar minha janta. Pra um pela saco, fala que eu era burro. Eles não são inteligentes, no espelho eles veem nantas. Já me disseram que isso era sorte. Eu quero aqui em cima, aqui nesse fim. E quando eu encarei até a morte, todo mundo dizia que eu era ruim. Sabe o que eu fiz? No final, eu fui como um anjo. Me chama de ser afim. Eu virei pra sorte e falei que a vida que eu tenho só depende de mim. Pra mim também foi assim. Não, ententei a morte. Ganhei uma vez o fatality da temporada. Os belas sacas falaram, ah, isso aí é sorte. Aí eu ganhei a segunda. E eles falaram que era sorte. Me explica o que aconteceu. E só de sacanagem eu fui ganhar a terceira. Agora eu olho no fundo do olho e explica essa teu. Tudo bem, tá vendo como a rima é elevada? A diferença entre você e ser aceito. É eu tá sem tudo e você tá na temporada. Se você tá na temporada, é admirado. Por isso que agora eu te digo nesse fim. Mas o meu maior incentivo é todo mundo que disse que nunca mais queria me ver aqui. E meu maior incentivo é os que dizem que queriam viver. Pra que que eu vou dar ouvido pros que não queria ver? Pra que que eu vou fazer essa merda acontecer? Cê não tá entendendo meu parceiro? Por isso que eu falo, não é parceira, isso que aconteceu. Que que é uma biforadinha da aldeia? Pra quem vive em temporada de casa desde que nasceu. Cê não entende? É que não tem todo mundo que pensa como você. Por isso que você vai ficar puto. Muitas vezes você pode investir nisso, só que você vai ser só um produto. No final, você não vai ter lucro. Por isso que você não percebeu? Que eu vi todos os haters pra eu provar pra mim que eu podia servir melhor que eu. Claro que eu sou um produto comercializado. Não me vem da margem. E hoje em dia eu acho que o conteúdo é lastimável. Ao contrário de tal embalagem, eu tô aqui na frente. Eu já me vendi, já me comprei, já te explico que tudo isso daqui vem me mudar. Agora uma coisa eu te falo. Você perdeu, Jota. Cola pra gente te alocar. Eu chego no tom, faço isso bom. Por isso que agora a vida não é sitcom. Eu te falo, mano, que você não vem do tempo. E eu falo que eu sou Pidoc e o Geteto. Eu sou a cria e a criação. Se cê não entendeu, agora vai ter o teto preto. Na verdade, meu parceiro não é um maluco em pedaço. É pedaço de um maluco num saco preto. É por isso que eu tô aí na favela. Por isso que agora você caiu nela. Você não tá entendendo, meu parceiro, que você falou que agora eu colocava uma vez em cima dela? É só quem tem. Gente, por isso que você não tá com uma mente viva. Sobre canelas, eu tô cansado. Anderson Silva. O primeiro round foi só um diálogo. Agora eu tenho que fazer show, então eu vou pegar o flow que eu tenho no catálogo. Entendi seu do que cê falou, mas sabe que cê é gandula. Sempre a culpa não é malionete, mas a culpa é só de quem manipula. Por isso que cê não leu a pula. Por isso que sua rima é burra. Tô ligado que é meu amigo. Tá ligado que vai tomar surra. Então não importa, já poesia. Sabe que eu faço compromisso, vida da MC é dia. Pois dia, suporte a traje... Não, eu não tenho mais desse. Gurite decola, como foguete ele decola. Pega um boy do seu catálogo, que eu crio um bloco agora. Mas isso é a vida de um MC. Se cê não entendeu, então cê acorda. Com o Gurite cê não concorda, eu sou o pinó que mais corta é das cordas. Ou seja, acabou sua vida. Porque tudo que cê conhecia, só 13 anos, era uma mentira. Tá entendendo que eu faço uma rima. Tá ligado que eu tô na batida. Sou avião, cê é foguete. Porque tu tem passagem de ida. Essa é minha maior revolta. Por isso que infelizmente, parceiro, passagem, que ida e de volta. Eu já abri o meu passaporte. Hipoficia me causa revolta. Eu tô batendo e cê não tá voltando. E olha que o Bob falou que é bate-volta. E pelo ofício você bate-pensa. Ou quer dizer, é bate-volta, mas a rima volta sem coerência. Então pra mim não adianta nada. Sabe que agora eu te peço licença. Antes se dei sobre vista, segundo sobre bate-volta. Por isso é de benção. Benção, JP. Agora eu te falo de uma rima muito foda. Vai sair de mim pra você. Cê quer que eu te peço de benção. Por isso que agora a sua rima foi feia. Benção, pai. Muito obrigado por ser meu freguês no final da aldeia. Sabe que o JP faz rima até Dubai. Muito obrigado, você começou. Benção, pai. Mas não acabou ainda, eu tenho para no gatilho. Benção, pai, por ganhar, perdeu. Deus te abençoe, filho. Ok. Sigo no P.O. Sigo no P.O. Ele vai voltar de bravo e vai me dar até a rocha pra colar com ele. Mas é freestyle lá no camarim. Cê tá tranquilo, cê tem ele sua habilidade. Quando eu vou, eu vou na raça. Minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer ao contrário. Do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC. E cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Aê, galera. Na hora, nós aplaude. Mas parceiro, você mostra quando você é caude. Ganou o bagulhonte, já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô fazendo carteirada. Mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia o mesmo também. Estadual do Magrão. Ah, não. Ele não fez. Eu não tenho estadual, mas ano que vem, nós arruma. Dois estadual, sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Tudo bem, simulando as camas. Não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. E calma, 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 calma. E calma, 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 calma. E calma, 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 calma. E calma, 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 calma. Eita que cê ajoelhou! Agachimada! Puta suave! É o Johnny invejoso! Vou provar que te matei! E cê vai ser mentiroso! Mas eu não ajoelhei! Eu fiz assim porra! Geral viu! Esse papo de peneiragem tá seu! Cê leva pra puta que o pariu! O papo é o seguinte refião! Cê sabe que nós é o trem! Qual é essas ideias de cude homem? Porque quem come cude homem acaba dando tão bem! Eu não falei de cudeu! Cê tá se comprometendo! Aba e levanta! É o mestre do agachamento! Não desenrola! Põe o pé errado! Pega e rebola! Sabe que é semana bachilão? Esse mano só dá papo todo! Ele fala que eu abaixo e levanto! Tá ligado não parceiro? É o vivo e morto! Só que a diferença foi brincar meu mano! Aqui eu tenho papo todo! É que é vivo e morto! Esse aqui tá vivo! Esse aqui tá sempre morto! Tá ligado? Tá ligado? Só que faltou a disciplina! Só que sou eu que termino! Te falo! Morto e morto no rima! Essa aqui é a fita que eu vim te falar! Essas ideias é a lotepocrisia! Cala sua boca com sua rima! Pode respeitar quem faz a real poesia! Tchau! 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 Tchau!